Esse vai ser pra sofrer, pra ele ir pra sofrer Tem que deixar ela pra chorar Entendam? Olha só, olha só Depois que você vai colocar aqui no canal . 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 Eu quero que não vá colocar aqui no canal Pensa em você e eu vou me desfizar Vai aí! Vai, que quer que eu tenha Quero passar Vai, que quer que eu tenha Eu só me acabe a essa prova de querer Me querer lá, não sei qual é a sua vida Vai, que quer que eu tenha Vai, que quer que eu tenha Vai, que quer que eu tenha Eu parei de lhe dar Eu parei de lhe dar Eu parei de lhe dar Esse meu cavalo morto Esse meu cavalo morto Esse meu cavalo É o caso é democrático Que só me enxoro Esse cérebro é Que só me enxoro Ei, meu rapaz Tu vai achar, viu? As carrega de boa Eu batei de bavel Eu ser meus colegas E a calção Minha vida era Eu batei já Qual terra é um reino Do meu irmão solada É engraçado Vocês sabem o que é uma oração dos maiores voqueiros do Brasil Se acabar o nada Complicado, né, voqueiro? Por isso que eu digo Cavalo, mãe, é difícil de encontrar Agora mulher ruim Para mim Para o braço, voqueiro Puxa, meu mano, voqueiro Para o braço, voqueiro Esse é o vento, né? Não pode acabar, nem não quero usar Você vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não sou nada Ei! Eu falo pra verdade Se ninguém vai ganhar Que salva a rir Não dá roda pra lá Não pode dar valer É pra liçar Não seja a ignorar Tudo pra o coração Eu falo pra verdade Se ninguém vai ganhar Que salva a rir Não dá roda pra lá Não pode dar valer Não dá roda pra nada Não pode dar roda pra lá Você libera Imbate 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 É uma das músicas que eu tive um prazer e honra de gravar do meu irmão, do meu parceiro, o Vítio Fernandes. É uma das músicas mais cantadas nos últimos três meses. Quem por eles vai cantar comigo. A música é mais uma sensação. Puxa, meu irmão, vai. Puxa, meu irmão, vai. Ele já vê que você faz amor sem gosto. E doa no peixe cada vez em seus olhos. Ele me presta vários, porque ele te ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. A água é joia dele, mas você não ama. Não dá pra cá. Não dá pra cá. Deixa eu baixar aqui. Esqueira! Pra mais um minuto, eu parceiro, não me pergunte a essa música aqui ali, mas... Vai lá pelo vidal pra gente não tá passando ela. Se a gente vai ser mais um minuto. A saúde é nova, meu amigo. Vem cá não, meu amigo. Mas pega uma música ali. Ai, na hora eu chorei, que saudade Vou levar a relação de você Sei que só me esposo a risar Juro que estou de novo te esquecer Mas como não lembrar Do seu medo de amar Seu caro e carinhoso Já deve andar Mas como não lembrar Do seu medo de amar Do seu medo se roubar Do seu medo Seu caro e caro 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 Não terei que manter o sininho Se não for feliz E mais Só mais uma vez Faz amor comigo Quer que seja forte Não terei que manter o sininho Não terei que manter o sininho Seu caro e caro 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 e caro Seu caro e caro e caro Seu caro e caro Seu caro e caro e caro Seu caro e caro Só mais uma vez Só mais uma vez